Sabe o que é isso aqui de fundo? Trabalho de diferentes instituições ao redor do mundo, instituições acadêmicas de ensino licenciadas para Epic Games nos Estados Unidos, Califórnia, da tecnologia Unreal Engine, responsável por jogos como Fortnite. Exatamente, são vários jogos, simuladores, animações feitas em Unreal Engine por diferentes instituições, inclusive mostrando projetos de alunos, projetos indies, independentes de alunos, inclusive um dos projetos é de autoria da Camaleão Digital, pois também somos licenciados pela Epic Games. Inclusive quem fez esse simulador de veículo que já já vai mostrar foi o professor Kleber Jones, mas eu gostaria de dar ênfase para você que quer desenvolver jogos. Primeiro, por que usar Unreal Engine? Simples, a Unreal é gratuita, tem um marketplace muito grande, ou seja, uma store com personagens, ambientes, veículos, itens, acessórios e até jogos completos para você baixar no seu computador e já desenvolver o que você quiser. Pegar o projeto e personalizar e desenvolver dentro daquilo que você precisa. E o melhor de tudo, você tem a nós da Camaleão Jogos Digitais, pois temos cursos gratuitos que ensinam a fazer jogos de luta, jogos de corrida, estratégia, ação, etc. Ou seja, todo dia aqui estamos alimentando a plataforma com cursos para você, cursos gratuitos com aulas, com suporte, inclusive você pode fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, patear dúvidas, bem como também no Instagram. O fato é que vocês estão vendo aí projetos desenvolvidos, não é por grandes estudos, é desenvolvidos por alunos de diferentes instituições ao redor do mundo. Então vocês estão vendo aí diferentes tipos de jogos índices, olha o da Camaleão feito pelo professor Kleber Jones, que é um simulador de veículo. E o fato é que estamos aqui para te ajudar no seu caminho para se tornar um desenvolvedor independente com a tecnologia que é a mais usada no mundo. Inclusive, não sei se você sabe, de cada 10 jogos lançados para plataformas de jogos, como Steam, Play Store, Apple Store, Playstation, não importa se é a versão 4, 5, ou Xbox, tanto Xbox One quanto Xbox Series X, não importa. De cada 10 jogos, 7 são desenvolvidos na tecnologia da Unreal Engine. Eu vou citar apenas um dos jogos, por exemplo, Gears of War, Far Cry, entre muitos outros, todos feitos com a tecnologia Unreal Engine. E o mais recente, nada mais ou menos do que? Fortnite. Ah sim, Tekken, Street Fighter também foram feitos na Unreal Engine. O fato é que com a Unreal você tem todo o universo à sua disposição para criar do seu jeito. Mirror Red, eu vi agora o Paco, Mirror Red também foi desenvolvido na Unreal Engine. Tá com dúvida? Acesse o site da Unreal Engine.com e você vai ver quantos jogos foram desenvolvidos nele. Ao todo, mais de 200 mil jogos ao longo dos últimos anos, e todos eles, na sua grande maioria, triple A, ou seja, jogos de ponta, e é aí que faz a diferença, tá bom? Então, eu te aguardo por aqui, no canal da Camarão Jogos Digitais, onde eu vou estar te ajudando, junto com outros professores, a desenvolver seus próprios games, tá bom? E é aí que faz toda a diferença. Então, eu te aguardo por aqui, até mais! Tchau, tchau!